Beleza, com a apresentação de Carlos Perandré, a direção de Bruna Fernandes, estamos iniciando mais um Ossicite Esporte. Meu convidado de hoje é o ex-jogador de futebol e ex-zagueiro, Emílio. Vai contar um pouquinho a passagem dele pelo futebol de Assis, da região, contar um pouquinho da carreira também. Prazer em receber aqui no Ossicite Esporte, Emílio. Eu agradeço o carinho, os meus primeiros cumprimentos a você, a toda a equipe do Ossicite. Queria lhe dizer, fico muito feliz pelo convite, lisonjeado pela estar aqui e, de contrapartida, queria parabenizá-lo pelo seu trabalho que você vem desenvolvendo logo de todos esses anos aí, frente ao esporte de Assis, que você é uma pessoa muito benquista e queria parabenizá-lo pela ética e o profissionalismo que você vem dirigindo ao longo de todos esses anos. Beleza. Fala um pouquinho da sua carreira, o início dela. Começou onde, Emílio? Eu comecei bem jovem mesmo, eu tinha 16 anos, eu fui convidado a fazer um teste no Grêmio Maringá. Até então eu só havia jogado campeonato de dentes de leite aqui na cidade, aí eu fui fazer um teste no Grêmio Maringá e acabei ficando por lá. Fiquei três anos lá no Grêmio, tive uma passagem rápida no Londrina, depois voltei para o Grêmio Maringá, aí depois encerrei minha carreira, que tive uma lesão muito grave no ombro, quebrei o ombro e precisei parar como jogador profissional. Você é de uma geração de muitos craques, Emílio? Sim, fico contente de ter passado um ciclo de bons jogadores, uma leva muito bom de jogadores aqui na cidade de Assis. Anteriormente havia um ciclo muito bom também, mas eu fico contente de ter passado dessa fase que eu passei. Como foi a sua passagem pelo PAC, com o Amitão Atlético? Foi uma passagem muito gratificante, gloriosa, triste na ocasião que aconteceu, nós acabamos adquirindo o acesso, que na época era a primeira, segunda e terceira divisão, nós conseguimos acesso para a segunda divisão, a gente era a terceira, e foi quando a federação montou a intermediária, então agora a primeira, intermediária, segunda e terceira, então resumindo nós ficamos ainda na terceira divisão, mas foi uma passagem muito gloriosa e deixei muitos amigos lá em Palmitão. Como foi a sua chegada no futebol amador de Assis no Santos e o auge, né? Sim, quando eu voltei para a cidade de Assis, por volta de 89, o Santos tinha uma equipe muito forte, fui convidado pelo João Rocito na época, o Carlinhos, e aquele ano nós fomos vice-campeões do Canaã na final, mas logo em seguida, no vendo, nós somos campeões e ganhamos tudo que tínhamos direito. Decisão contra o Canaã, uma decisão épica, né? Um a um no estádio da Ferroviária, estádio literalmente lotado, o Beto Santana abriu placar para o Santos naquela tarde de domingo no estádio da Ferroviária, o Neizinho com a Misa 10 e empatou para o time do Canaã, e aí parte na prorrogação, na disputa de pênaltis, o Canaã venceu por 6 a 5 e você fez dupla de zaga naquela decisão com o Maciel, belíssima dupla de zaga, hein, Miriam? Muito, muito, muita saudade do Maciel e toda aquela equipe. O Maciel, que aquele dia foi um estupendo jogador, foi o melhor jogador na partida e infelizmente acabou errando o pênalti ainda. O time era comandado pelo João Rocito, pelo Carlinhos, como você citou, a diretoria ainda tinha o Beto, tinha o Wilson Camargo, Santos era muito forte, tinha uma retaguarda muito boa, né, Miriam? Era muito forte, o time era muito... e como eu estava voltando para a cidade de Assis, eu não tinha muito conhecimento ainda com o pessoal, mas fui receber de braços abertos pelos jogadores ali, pela toda aquela comissão técnica e não imaginava a força que era a equipe do Santos e a diretoria naquele momento, mas quando eu adentrei e comecei a conviver, percebemos, percebi, percebemos que a equipe era muito forte em todos os aspectos, tanto com o time como a diretoria. Beto Santana e João Cola, uma dupla de atacantes que fez muito sucesso e os dois jogaram aquela decisão. Ali, ali, despeço qualquer comentário, né, essa dupla, como outros jogadores, tinha Didi, tinha Oredinho, a equipa era muito forte, era muito... Você lembra de detalhes da decisão? Lembro, lembro, muito, aquilo foi, como se disse, foi uma decisão épica, foi um momento muito glorioso, é que acho que não tinha como esquecer detalhes daquela final. Vitório Gonçalves Viana apitou a partida, o Claudinei Novaes era o diretor de árbitro da Liga, né, ele bancou o nome do Bariana na decisão e na que justamente, né, existia uma preocupação até por parte do Canaã, mas realmente ele deu um show sobre conduzir a partida até a final, né? Não, tranquilamente, tranquilamente. E que me trouxe muita saudade naquele dia foi que, quando criança, eu ia assistir os jogos do Vossen ali, naquele estádio, e aí com meu pai, ele era muito pequeno, então eu sempre via ferroviária lotada. E quando eu voltei pra cidade de Assis e pego uma decisão daquela com casa cheia, foi muito, foi muito glorioso pra mim, principalmente, particularmente pra mim. Emílio, o sucesso do Santos foi tão grande que você recebeu o convite também pra defender as cores do Vossen. Como foi? É, foi uma passagem muito boa. Logo em seguida, do Santos, o Dito Coatim montou a Desportiva. Eu acabei indo jogar lá pra Platina, disputando o Amador, também fomos campeões. E a equipe também era muito forte do time do Dito. Desportiva foi campeão invicta, tá? Ganhamos a Prudentina na final. E logo em seguida, fui convidado pra disputar as cores do Vossen, que é... Eu, o Zé Davi, o Bate, o Toninho e o Biru Biru. E... Mas assim, era um auge que nós estávamos vivendo. Outros já estavam passando, que era o caso do Zé Davi, mas ainda fazia muita diferença. O campeonato também era mais difícil naquela época, né, Emílio? Ah, sem dúvida nenhuma. Era um outro campeonato, era uma outra disputa. Era jogos de casa cheia, era muita rivalidade. Você pegava Ponte Preta e Prudentina, era uma rivalidade. Tinha América e Santos, Flavio Ribeiro. Aqui tinha o Guarani e... Comercial da Vila Glória. Então, eram umas disputas bem ferroinhas mesmo. Quantos títulos com a camisa do Santos? Amadores foram dois. Agora, Tassi Prefeitura, tornei início, foram seis setes. Na seleção acisense, você atuou ao lado de grandes craques também, né, Emílio? Sim, sim. Eu tive o privilégio de jogar, de ser convidado também. Na época, ele disputar... Servia a seleção de acis. O time da desportiva contava com o Surley, com o Tubaina, com o Amarildo. É, tinha grandes craques na época, jogava pregão, Jamil, Zequinha... Bate. Bate, Toninho... Vários jogadores de expressão na época e... E, coincidentemente, não, pegou quase todo mundo no auge, entendeu? Os jogadores que estavam... Então, foi uma equipe muito bem montada pelo Dito, que despeça qualquer comentário. A decisão contra a Prodentina, decisão da disputa do título, foi 3x0 para a desportiva. Curiosamente, você foi improvisada na lateral direita. Sim, naquela partida foi improvisada na lateral direita, com a saída do Zeca. Infelizmente, foram três passos meus, foi entre três gols que resultaram na nossa conquista. Agora, difícil também escalar aquele time, né? Tinha o Bate e o Jamil na zague, tinha você que era zagueiro. O treinador tinha que fazer alguma coisa. E aí, né, momento de inspiração por parte dele, improvisou você na lateral. Você voou abaixo daquela decisão, hein? Não, aquela... Foi um momento muito, muito feliz de todos nós, que... Numa partida antes, contra o Santos, nós empatamos o jogo. Víamos muito bem e naquela partida com o Santos parece que todo mundo é uma relaxada, que foi na semifinal. Aí o Dito deu um puxãozinho de orelha em todo mundo, aí o time chegou, chegou chegando mesmo na final e não deu a mínima chance para a Prodentina. Foi um atropelo total. Agora, você teve que encerrar a carreira precocemente, né? Foi... Foram as sequências de lesões também. Sim, foi uma sequência de lesões. Fui até aonde que eu consegui ir, tanto como jogador profissional, como amador. Chegou uma hora que não deu mais e vamos parar, né? Emílio, para fechar a entrevista com você, 2018, ano de Copa do Mundo. O Brasil logo, logo vai desembarcar em território russo. O Neymar passou recentemente por uma cirurgia. Como torcedor brasileiro, como eu sou torcedor brasileiro, você também. As possibilidades do Brasil, na sua visão, são boas? Eu acho que com a mudança da comissão técnica, eu acho que deu uma alamacada muito boa na seleção. Criou um clima diferente. Eu tenho perspectiva muito boa para essa Copa do Mundo. Dá-se esperança, porque a gente consegue ver um time competitivo, um time bem dirigido, um time bem conduzido. Você vê que é um time bem estruturado. Com o Tite, a seleção está marcando mais, né? Ah, com certeza. É um outro time, é uma outra pegada. E assim, até dá mais gosto até para a gente estar assistindo essas partidas. Zagueira Milho, passando aqui pelo microfone esportivo da Cicente Esporte, ótimo, eu quero agradecer a tua presença. Muito obrigado. Tenho certeza que muita gente vai acompanhar a sua entrevista. Eu agradeço, Carlinhos. A você e a todos os funcionários e diretores aqui do Cicite, pelo convite. Fico muito eslogiado novamente pelo convite. Muito obrigado. Beleza. Com o Carlos Perandrena apresentando a direção geral de Bruno Fernandes, o Cicente Esporte vai ficando por aqui.